Eu quero desejar um bom dia para todos, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Acabei de acordar, ainda estou despenteado, descabelada, o cabelo está todo desarrumado. Mas eu quero contar para vocês um sonho que eu tive essa madrugada. Uma certa pessoa chegava para mim pelas madrugadas e perguntava para mim mesmo assim, o que é que você quer ser? Você quer ser um sabonete? Você quer ser um perfume? O que você quer ser? O sabonete, ele é largado lá no banheiro e ele tem diversas marcas. Tem uns que ele hidrata o teu corpo, tem uns que ele perfuma o teu corpo, tem uns que ele é protetor, que ele protege das bactérias, de algumas coisas. E outros, nem perfume tem. É aquela marca mais barata que tem. Você entende o que eu quero te dizer? E a pessoa perguntava para mim o que é que eu queria ser. E eu, pela minha vez, eu ficava só escutando, observando. Porque quando você quer aprender, você tem que ficar calado, tem que procurar, observar as coisas e ficar quieto. E a pessoa falava para mim mesmo assim, no sonho. Dizia, o sabonete, ele só presta só para ser usado. Somente para na hora do banho, para lavar o corpo, tirar toda a sujeira do corpo. E depois ele é colocado lá na saboneteira de novo e é guardado lá e deixado lá. Tem gente que tem aquele cuidado de botar na saboneteira e fechar a saboneteira para que o perfume não saia. Mas o outro já deixa ali na saboneteira e fica aberto ali e o perfume exalando. E o que eu quero dizer? Quantas vezes nós somos usados, abusadas e deixadas para lá, sem importância e desvalorizadas. Só serviam mesmo só para ser usadas. Quando as pessoas querem nos usar, elas voltam e nos procuram. Porque sabem que nos deixou lá no cantinho. Nós estamos guardadas e reservadas lá naquele cantinho, que elas mesmas sabem onde que está. Então é para isso que o sabonete serve, só para ser usado. Vai para debaixo do chuveiro, tira ali toda a espuma e tira ali também todo o excesso do sabonete. E se for um bom sabonete de boa marca, ainda vai ficar com o perfume no corpo. E a pessoa perguntava para mim mesmo assim, perguntava mais uma vez, o que você quer ser? O sabonete ou um perfume de uma boa marca? Quando você passa um perfume de boa marca no seu corpo, não precisa você espirrar muito, espirrar pouco no seu corpo. Que você passa em certos lugares, você vai andando e aquele perfume vai exalando o teu cheiro. Vai exalando aquele perfume. O cheiro do perfume fica naquele lugar. Ele não some. E tem pessoas que querem procurar saber que marca de perfume é que você está usando. Porque você está usando um perfume de boa qualidade. E a pessoa falava para mim no sonho mesmo assim, seja uma pessoa de boa qualidade. Tenha a tua essência, tenha a tua marca. Porque para onde você passar, por onde você passar, por onde você for, o seu perfume vai ficar. A sua boa qualidade vai ficar. E não vai sair fácil do corpo das pessoas também, da mente da pessoa. Porque você tem caráter, você tem qualidade. Você está me entendendo? Quando você tira a roupa, que você chega, mesmo suado que você tira e deixa ali para lavar no outro dia. Quando é um bom perfume, que mesmo você lavando a sua roupa, aquele perfume não sai fácil não. Ele fica no corpo. Então deixe marca na vida das pessoas. Mas deixe boas marcas na vida das pessoas. Não marcas que venham machucar e ferir as pessoas. Se valorize. Se ame mais. Procure se perdoar mais. Tire esse sentimento de culpa. Que muitas vezes fazemos alguma coisa e ficamos com o sentimento de culpa. Você está entendendo? Nós não somos culpados pelos erros das pessoas. Que elas querem lançar sobre nós. Nós devemos ter a nossa própria essência, a nossa própria marca. E nos se valorizar mais. Eu acho que esse sonho foi um despertamento para mim. Para que eu venha nos valorizar. Valorizar dentro da minha própria casa. Me valorizar com os meus próprios filhos. Me valorizar com o meu marido. Me valorizar com os amigos ou amigas que se aproximam de mim. Que muitas vezes somos usados pelos amigos, pelas amigas. Que só nos procura quando precisa de algo. Está entendendo? E somos largados lá no canto. E somos observados. Porque eles ficam nos observando. Então, é isso que nós devemos ter. A nossa própria marca. Ter a nossa própria essência. E não ser usada como sabonete. Mas deixar o nosso perfume. Deixar a nossa essência. Que nós temos a nossa essência. E se você prestar atenção. O sabonete, quando muitas vezes ele é usado. Ele vai afinando. Ele vai ficando desgastado. E quando ele está desgastado. Porque ele está bem fininho. Que não dá mais para ser usado. Ele é descartado. Ele é jogado fora. E é assim que muitas vezes nós somos para algumas pessoas. Somos descartados. Porque eles não sabem nos dar valor. Está entendendo? Aquele sabonete pedacinho é jogado fora. No lixo. E descartado. Como um objeto descartável. E é assim que muitas vezes nós somos. Então, seja um perfume de boa marca. De boa qualidade. Não precisa ser um perfume internacional. Ser um perfume portado. Mas seja um perfume da sua própria essência. Da sua própria marca. Onde você passa, deixa sua essência. Exala o seu cheiro. Exala você mesma. Seja você mesma. Se ame e se cuide e se trate. Era isso que eu queria dizer. Porque esse sonho. Foi um sonho que eu tive. Acabei de acordar. Me marcou muito. Como me marcou. E foi um despertamento também para mim. Que muitas vezes estamos sendo usada. E deixamos ser usada. E deixamos também de nos valorizar. Tenha um bom dia a todos. E deixamos também.